Mercado prevê mais volatilidade com desistência de Biden até convenção do Partido Democrata nos Estados Unidos. Em meio à corrida presidencial, economia cresce por lá mais que a expectativa no segundo trimestre. Já por aqui, inflação acima do esperado em julho afasta ainda mais do centro da meta. Os três assuntos mais quentes da semana no mercado, você escuta agora com a gente aqui no Investidor em Foco. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio, a mais essa sexta-feira de julho que está chegando ao fim. E hoje a gente tem convidado especial. Então, Sabrina e Martim, vocês por favor me deem licença para eu dar as boas-vindas ao Bernard Sader, que é especialista em investimentos e on private e veio aqui dar alguns pitacos neste podcast com a gente. Então, Bernard, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. Obrigado, Sabrina. Professor Martim. Estou muito contente de participar aqui com vocês. Espero que eu traga contribuições relevantes. Já trouxe aí o professor, porque sabe, Bernard, que o apelido do Martim de professor foi criado neste humilde podcast, alguns anos atrás, e se disseminou o Brasil afora. Por que não o mundo afora? Ele é podcaster também fora do Brasil. Para quem não sabe, né, Martim? Bem-vindo você também. É verdade. Foi no podcast que surgiu esse meu nome. Eu fico muito contente. Eu tenho muito orgulho dele. Muito bom dia, boa tarde e boa noite para todos ali, principalmente para vocês, e para o Bernard, que está nos acompanhando hoje. Boa. Oi, Sabrina. Você está bem? Estou ótima. Feliz em estar aqui mais uma vez. Muito bem acompanhada com todos vocês. Hoje, Bernard também animada para a gente falar dos temas dessa semana. Bom, então vamos lá, porque a gente tem temas importantes. A gente tem temas interessantes. Não é todo dia que a gente fala de uma disputa que já recomeça acirrada pela presidência dos Estados Unidos. Mas deixa eu começar pelo nosso cenário local antes da gente migrar para o internacional, porque a gente vem falando muito de inflação, mas queria convidar quem está nos ouvindo para a gente trazer uma abordagem diferente. Primeiro, a prévia da inflação que saiu essa semana, o IPCA 15, variando 0,30% em julho, vem abaixo do 0,39% registrados em junho, e acima das expectativas do mercado, que mirava o 0,23%. Quando a gente olha para o recorte de 12 meses, essa inflação se aproxima daquele limite de variação da meta estabelecida pelo governo, que é de 3%, e chega nos 4,45%. Queria que a gente comentasse um pouco esse resultado, mas também depois eu queria explorar um pouquinho a presença do Bernard aqui, para a gente trazer um outro ponto de vista sobre inflação. Mas assim, num resumo, é um resultado puxado por transportes e passagens aéreas, não é tão assim maior do que o anterior, porém, como a inflação está na mira do mercado, está na mira da política monetária brasileira, do Banco Central, tem que ficar atento e tem que acompanhar com bastante cautela, até para entender os próximos movimentos. Semana que vem tem Copom, né gente? Exatamente, estamos de olho nesse dado que saiu, IPCA 15, e aqui eu coloco para todo mundo que está nos acompanhando, que ele é considerado um farol para o IPCA, porque ele mostra qual vai ser a tendência do resultado que sai no final do mês. Aqui, basicamente, a gente muda o período de abrangência, o período de coleta dos preços do IPCA 15. Vai do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês atual, e complementando as informações que você nos trouxe, Renata, as medidas de núcleo que possuem a maior relação com o ciclo econômico, elas realmente aceleraram nesse momento, com destaque para serviços subjacentes que vieram também acima das expectativas. E aqui, pessoal, assim, só abrindo um breve parênteses, porque a gente fala muito de serviços subjacentes ou até mesmo de inflação subjacente, a gente está falando basicamente de um conjunto específico de serviços que são analisados para a gente entender de forma mais precisa a inflação, eliminando os itens mais voláteis e que estão sujeitos a choques temporários. Um exemplo aqui para a gente são os choques da oferta resultante dos fatores climáticos. Recentemente, a gente conversou bastante sobre isso por causa da questão no Rio Grande do Sul, e aí esse dado de agora, mesmo excluindo esses itens mais voláteis, mostra para a gente que a leitura de julho veio pior do que era o antecipado. E aí, quando a gente pensa em perspectivas, à frente a gente espera que esse componente de serviço siga bastante pressionado, principalmente por alguns fatores relacionados ao mercado de trabalho. E aí eu trago essa questão, no que isso é relevante para o investidor? Esse dado mostra, em certa magnitude, que aquela interrupção no ciclo de corte de juros que foi feita pelo nosso Banco Central acaba se mostrando, em certa magnitude, novamente, uma boa decisão, porque esse dado mostra que a tarefa de trazer a inflação para a meta segue bastante viva. E não à toa, né, Martim, a gente segue com essa visão positiva para os títulos IPCA a mais na composição de portfólios, então, caro ouvinte do Investidor em Foco, pense sobre isso, como que está a parcela de inflação na sua carteira. Depois eu queria ouvir aí o Bernardo falar um pouquinho sobre a questão e o papel da inflação aí na carteira do investidor, mas eu queria citar uma preocupação que começa a aparecer em alguns analistas. Você citou que a decisão de parar o corte se torna, ou ficou evidente que foi importante, mas, basicamente, nós estamos caminhando para o teto da meta de inflação, o que pode reacender e já está reacendendo, estava lendo alguns artigos, alguns comentários, a possibilidade de, em algum momento, haver alguma elevação. Então, essa discussão que estava, basicamente, fora do radar há pouco tempo, não que seja visão predominante, não é mesmo, mas está começando a voltar essa conversa. Então, é preocupante, sim, de alguma forma, obviamente, está a questão da inflação, a gente tem que lutar sempre contra ela, e está trazendo, basicamente, após um número que tem um tom de preocupação. Bernardo, quer nos contar aí como é que pode ajudar a proteger? De fato, Martinho, o investidor brasileiro, conhece muito bem a importância dos juros reais quando se lembra do histórico inflacionário que a gente tem aqui no nosso país, como é que o poder de compra dos orçamentos pode ser afetado por ele. A gente ainda está em junho, o mês que a gente comemora 30 anos do plano real, acho que a gente pode saudar como um dos mais bem-sucedidos planos de controle da inflação, uma inflação que vinha desde os anos 40, acima de dois dígitos, e na década de 90, com a criação da nossa nova moeda, desse plano realmente muito bem-sucedido, gerou para a gente, pela primeira vez, uma inflação mais estável. E, sem dúvida, ter ativos que trazem para a carteira os juros reais do nosso portfólio é fundamental. Se a gente for olhar esse histórico do Brasil nos últimos 10, 20, 30 anos, as NTNBs, os IPCA's+, são os responsáveis pela maior rentabilidade entre os ativos domésticos. A gente vê uma pequena inversão nos últimos 3, 5 anos onde os ativos ligados ao CDI ocuparam esse lugar, mas por fatores atípicos e não estruturais. Nesse sentido, eu acredito que o último período de alta do CDI trouxe para muitos investidores uma ancoragem no próprio DI como método de aferição da eficiência do portfólio. Eu procuro sempre resgatar e pactuar uma meta de juros reais específica para balizar o nosso acompanhamento da carteira. A gente não pode esquecer que são os juros reais que nos garantirão a preservação do poder de compra no longo prazo, o que é fundamental para uma carteira de renda fixa. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente precisa resgatar na memória, a gente teve juros reais negativos no Brasil. Em 2020, a gente tinha um CDI entre 2% e 13% e o IPCA a 4,5%. Isso significa que vai ter 100% do CDI nesse ano se ele ia perder para a inflação. Além disso, a gente sabe que é uma distorção muito grande no caso brasileiro no tamanho dos nossos juros, o que não deve se manter no longo prazo. Muito brevemente, teremos mudanças na gestão da política monetária e diferentes conclusões sobre o tamanho do aperto monetário para a gente atingir a meta de inflação. Eu acrescentaria também um outro fator mais estrutural na escolha dos juros reais. A gente já sabe que a inflação é composta por demanda, câmbio e expectativas. Qualquer mudança no cenário das expectativas domésticas ou qualquer pequena alteração no câmbio num país como a gente, ainda tem uma grande dependência das importações, pressiona rapidamente a inflação, o que responde a efeito mais orgânico no portfólio, enquanto o CDI tem um movimento um pouco mais discricionário. Se a gente for olhar, então, o juro real como balizador de como é o caminho que deve seguir a nossa alocação e de como está indo até agora, eu acredito que a gente vai ter um retrato bem mais eficiente e a gente vai conseguir trazer para o investidor no final do dia uma análise mais precisa de para onde o portfólio dele está caminhando. Muito legal essa tua abordagem, Bernardo, porque concordo contigo que a gente tem uma tendência a sempre se balizar pelo CDI, mas como é importante ter mais de um parâmetro comparativo para entender diferentes comportamentos relacionados à carteira que a gente está estruturando. Exatamente. E aí eu acho que é uma pequena distorção desses últimos 3, 5 anos que a gente já se acostumou a um DI com um juro real bem maior, mas eu não acho que isso vai acontecer e o longo prazo e o histórico da economia brasileira mostram justamente o contrário. Claro. E, Martim, eu também andei lendo, você mencionou ali sobre artigos que falam da possibilidade da taxa Selic voltar a subir, também andei lendo sobre isso recentemente em mais de uma fonte de informação e é uma conversa que desde o final da semana passada ela começou a esquentar bastante, né? Começou, exatamente. Vamos ver também como é que o PCA vem, né? Essa aqui é a prévia, o PCA é a taxa oficial, mas essa discussão aqui parece que pode nos acompanhar. Então o mercado vai ficar bastante atento a tudo isso, particularmente, como o Bernardo citou, no momento em que a condução do Banco Central pode trocar de mãos. Então acho que é alguma coisa que o mercado estará muito, muito atento. Boa. Eu queria aproveitar que a gente está falando de inflação só para puxar um gancho que essa semana a equipe econômica do governo tornou oficial o congelamento de 15 bilhões no orçamento do ano de 2024. No ano passado teve a aprovação daquele arcabouço fiscal e as regras elas estabelecem que os gastos do governo podem crescer até 70% acima da inflação das receitas do ano anterior. Então essa medida de congelamento, Sabrina, ela é necessária para que se cumpra a proposta que o próprio governo fez de arcabouço fiscal ao longo desse ano de 2024. Quer dizer, no que resta desse ano de 2024, né? Exatamente, Renata. A gente pode entender sim que esse congelamento foi necessário para cumprir esse novo arcabouço fiscal que também, lembrando aqui, estabelece a meta de resultado primário zero com uma margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB, do produto interno bruto. E aqui só explicando um pouco melhor, né? Esse número de 15 bilhões no orçamento que a gente viu essa semana, nós estamos falando de 11,2 bilhões que serão bloqueados e 3,8 bilhões contingenciados. Tanto o contingenciamento como o bloqueio representam cortes temporários de gastos. O bloqueio, especificamente, ele ocorre quando os gastos do governo crescem mais que esse limite que você dividiu com a gente, rede, 70% do crescimento da receita acima da inflação. Já o contingenciamento, ele ocorre quando a falta de receitas que comprometem o cumprimento da meta de resultado primário. Lembrando, né? Resultado primário das contas do governo, a gente tira ali os juros da dívida pública. Na nossa visão, pessoal, a gente acredita que esse corte de 15 bilhões ele não garante que a meta primária e o limite de gastos serão cumpridos, visto que esses resultados ainda dependem de outros fatores, mas, de todo modo, é uma medida que foi bem vista essa semana pelo mercado, acalmou, de certa forma, pelo menos temporariamente, o coração aí dos investidores brasileiros. E aqui eu coloco também que um gasto descontrolado do governo, ele pode gerar incertezas em relação à trajetória da dívida pública. Na prática, a gente sabe que isso pode ter reflexos na inflação, na economia, na própria definição do Banco Central sobre a taxa básica de juros, que, como a gente comentou agora, fica essa possibilidade de uma nova elevação. Inclusive, isso me lembrou que em uma das atas do Comitê de Política Monetária, o Banco Central argumentou que um arcabouço fiscal sólido e crível, foram os termos utilizados, seria bastante importante para contribuir com o processo de arrefecimento da inflação. Então, por isso que realmente é um ponto relevante para a gente acompanhar essa questão dos 15 bi e os desdobramentos disso. Outro ponto importante, Sabrina, é que também tem impacto nas taxas de longo prazo. Então, mesmo que não haja decisões que levem a uma elevação das taxas de curto prazo no Brasil, isso impacta o financiamento do governo em títulos indexados à inflação, que o Bernardo estava comentando, e de fato encarece de alguma forma a dívida do governo. E, Martim, a gente vai falar daqui a pouco sobre o PIB dos Estados Unidos, que teve um dos pontos fortes, o investimento. Será que medidas como essa de congelamento no orçamento trazem o gringo, atraem o gringo para investir no Brasil? Olha, ajuda de alguma forma, certamente, porque, como a Sabrina colocou, existe uma preocupação fiscal no Brasil, que também não vem de hoje, de muito tempo, e, de fato, isso tem afastado alguns investidores estrangeiros aqui do local. Particularmente, os 15 bi têm uma boa parte dos analistas que acham que deveria ter sido um pouco maior, na casa dos 20 bi ou alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, já demonstra uma vontade de trabalhar dentro dos limites, que é extremamente importante, porque estamos falando do arcabouço fiscal, mas, de alguma forma, trouxe algo de calma. O mercado vinha piorando constantemente durante algumas semanas e, de alguma forma, trouxe algum tipo de calmaria essa decisão, essa sinalização e esse corte por parte do governo. Então, digamos assim, ajuda, não tem como negar que ajuda a, de alguma forma, tranquilizar o investidor estrangeiro, mas não foi suficiente para reverter de uma forma intensa esse movimento. A gente não viu uma reversão, um investidor estrangeiro de fato entrando com volumes expressivos. Para isso acontecer, no meu entender, teria que ter havido, talvez, algum volume até maior de cortes. Sim, até porque lá está muito atraente. Sim, claro, exatamente. Para fazer alguém tirar de taxa de juros de curto prazo na casa de 5, de longo prazo na casa de 4, de 40 nos Estados Unidos, isso basicamente com os ativos mais conservadores em termos de risco de crédito do mundo, de fato, e não é só isso, porque a gente tem a própria Bolsa trabalhando muito bem com projeções de retorno muito interessantes, com desempenho, Bolsas que têm batido recordes atrás de recordes durante o ano. Claro. Agora, antes da gente trocar de assunto, ainda temos que falar de Estados Unidos, queria pedir para o Bernard participar aqui com a gente, porque a gente fala de dívida, aí a gente fala de congelamento no orçamento, como uma medida de cumprir as metas implementadas no ano passado para 2024, e também tem toda essa tensão em cima do PIB. Como é que a gente relaciona, Bernard, o impacto dessa, de como lidar com a dívida e de onde ela, por onde ela está caminhando no PIB e na expectativa mesmo do PIB? Acho, Renata, que o indicador que captura isso é o indicador dívida PIB. Acho que nos últimos 10 anos o investidor brasileiro tem se empoderado bastante sobre o tema, a gente tem acompanhado com muito mais frequência a análise sobre o resultado primário, sobre os ajustes fiscais, sobre essa relação. Nesse caso, a nossa preocupação aqui é o comportamento da trajetória da dívida brasileira e a capacidade de solvência do governo. No ano passado, a gente teve uma relação dívida PIB de 74%, e acho que a projeção do Senado é que a gente vai fechar em torno de 78% a 79% em 2024. Isso nos mostra uma piora no índice. É claro que equivale a mencionar que observamos alguns países com uma alavancagem muito maior do que a nossa, como Estados Unidos e a China. Essas economias têm uma capacidade produtiva bem maior e nos obrigam a trazer um prêmio de risco, como o professor disse, diferencial tanto para a nossa composição da taxa de juros doméstica quanto para a percepção sobre a solvência dos nossos títulos. O investidor estrangeiro, quando vem trazer os seus dólares para investir em reais aqui no Brasil, precisa ter uma segurança de que, ao fazê-lo, vai ter, no final do dia, a mesma rentabilidade que ele contratou. Isso implica que o governo não vai precisar se autofinanciar, monetizar a economia para garantir a solvência do pagamento desses ativos. A gente não precisa nem fazer uma alegoria com a economia doméstica para explicar esse movimento nas contas nacionais, mas o investidor também entende que alguns pactos que a gente fez em relação às contas públicas, vindo desde 1999 com a meta de superávit dentro do tripé macroeconômico, como agora o novo arcabouço, tentam balizar para quem vai investir no Brasil e está olhando hoje o diferencial de juros no México, na economia chilena, está vendo os países emergentes e precisa ter algum parâmetro de solvência para garantir que o investimento que aqui foi feito, primeiro, vai ter a mesma rentabilidade e segundo, em última instância, vai ser pago, vai ser honrado. Então, esse é um dos parâmetros mais importantes quando a gente pensa a relação investimento doméstico internacional e quando a gente pensa a composição e o preço que a nossa dívida vai precisar assumir para garantir a mesma atratividade dos períodos anteriores. Perfeito. Bom, vamos dar uma volta pela economia norte-americana, aproveitando que a gente terminou essa parte de inflação falando um pouco de PIB. Por lá, o PIB cresceu acima do esperado no segundo trimestre do ano e bem acima do primeiro trimestre. O resultado do PIB dos Estados Unidos foi de 2,8% contra uma expectativa de mercado de 2% e um resultado de 1,4% no último período. Aí, retomando o spoiler que eu dei, investimentos, além de consumo, foram destaques na análise da movimentação econômica que levou ao resultado do PIB. É todo um resultado do aquecimento econômico que tivemos por lá, mesmo com a taxa de juros alta e de todos os resultados positivos que a gente até muitas vezes vem mencionando aqui, num momento muito importante de decisões lá, até pelo fato de estarmos em meio a uma campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos. Exatamente. Essa leitura recente reforça realmente esse quadro de atividade sólida nos Estados Unidos, sustentado por um consumo resiliente, pela aceleração dos investimentos. É uma sinalização positiva no sentido da gente saber que aquele remédio amargo que costuma ser os juros altos parece que não está tão amargo assim, porque a atividade segue realmente muito forte. Isso acaba trazendo mais tranquilidade para o FED e para o Banco Central americano cortar os juros apenas quando eles tiverem os insumos que eles consideram como suficientes para iniciar esse ciclo de flexibilização mesmo. E é como você trouxe, vem num momento muito importante, não só desse pano de fundo eleitoral, mas na semana que vem temos inclusive decisão de juros nos Estados Unidos, teremos super quarta e no final das contas é assim, a gente sabe que qualquer presidente quer um país com um PIB forte, então é uma sinalização importante, é um dado que apesar de estar passível de revisão na próxima segunda-feira vai sair o dado definitivo, a gente entende que já é um resultado muito forte mesmo e aí a gente pensa justamente como esse resultado vai reverberar daqui para frente com todo esse pano de fundo com tanta coisa acontecendo que a gente tem. E que história cada candidato vai contar desse resultado, sabendo que agora cada um conta uma história bem diferente a partir de um mesmo número, de um mesmo contexto, mas com seus interesses por trás, né? Diga, Martim. Também tem um tema de preocupação nisso, porque, sei lá, é possível continuar fazendo, com que a inflação continue caindo com o PIB com esse nível de atividade? Então, até que ponto isso não pode, caso um número desse venha a ser repetido, comprometer o momento do início do ciclo de corte de juros, até que ponto o setembro continua viável ou não? Acho que, obviamente, se a gente conseguir, a gente vai nos Estados Unidos, mas estamos dentro de um mundo que torce para que as coisas vão bem por lá, obviamente, mas se os Estados Unidos conseguirem sair, reduzir a inflação, cortar os juros com a economia crescendo dinamicamente, é ser o melhor dos mundos, às vezes, não seria nem aquele soft lending, seria o no lending, que seria o controle total, que seria algo muito positivo. Mas fica essa pergunta, a inflação vai continuar convergindo com essa atividade tão forte? Essa é uma pergunta que fica. Então, tem todo o lado positivo, mas tem um tom de preocupação também, Renata. Acho que, até para conectar, como você falou, como é que vai ser usado isso na corrida eleitoral, a inflação é o que tem, acho que, garantido uma percepção um pouco diferente dos americanos sobre a sua própria economia. A economia americana está vivendo um momento de punjança, quase pleno entrego, e a gente vê isso na corrida eleitoral com algum desconforto de muitos eleitores, com essa aceleração inflacionária, tornando a percepção desse cenário de crescimento, de alta massa salarial, de pleno emprego, não tão evidente para todos, porque a gente vê a corrosão dos orçamentos. É verdade. Vamos continuar nesse assunto de corrida eleitoral, agora sem o Martim, que ele está num evento, estava gravando, vou contar, Sabrina, estava gravando da escada, da saída de emergência para poder participar aqui com a gente. O Martim, ele tem trazido boas surpresas de gravações quando ele viaja e grava da viagem, não é? Mas ele teve que sair. Mas não queria que a gente terminasse aqui esse episódio sem falar um pouco de quão movimentada foi essa semana com a desistência de Joe Biden de concorrer à reeleição, o democrata Joe Biden, a entrada da vice Kamala Harris na corrida contra o Donald Trump, o republicano, e isso acirrou mais a disputa presidencial, mesmo que o nome de Kamala Harris tenha que ser ainda oficializado na convenção partidária do mês de agosto, já existe todo uma volatilidade excedente, uma especulação enorme, tanto no mercado como das pesquisas, mesmo que ela não esteja oficializada ainda, e entre pesquisas recentes, algumas têm mostrado os dois candidatos muito próximos em intenções de voto dos americanos e o mercado cada vez especulando um pouco mais disso, né? Acredito que esse cenário ele intensifique aí a volatilidade de mercado, trazendo aqui para o nosso ambiente, até agosto, quando vem essa convenção do Partido Democrata, né? Certamente, a gente viu essa semana marcada justamente por essa volatilidade, no próprio início da semana, já que o comunicado do Joe Biden foi no domingo, na segunda-feira a gente já viu as bolsas sem uma direção única, oscilando bastante, e aqui eu acho que é importante a gente ressaltar que há forças e fraquezas quando a gente pensa no nome da Kamala aí para assumir esse possível posto. Um dos pontos é assim, ela já é conhecida nacionalmente, ela tem resultados ligeiramente melhores nas pesquisas do que o Biden, ela herda a arrecadação de fundos e uma estrutura de campanha. Além disso, o nome dela é interessante, é importante, porque traz diversidade para a mesa, de modo que provavelmente ela se sairá melhor com eleitores mais jovens, com minorias, então esse é um ponto relevante para esse momento. Por outro lado, quando a gente olha os sucessores de candidatos incumbentes, eles têm menores chances de vencer, especialmente dado o atual nível de aprovação do governo. Como eu disse, a volatilidade está presente, a gente viu no começo da semana as bolsas americanas tendo um reflexo positivo após essa possível troca no candidato oficial, mas em comparação com o atual presidente, a Kamala tem resultados apenas ligeiramente melhores que os dos Trump. E um ponto importante também para o mercado de investimentos é que essa decisão do Biden, ela tende a reverter ligeiramente um processo de incorporação da possibilidade de vitória do Trump nos preços dos ativos. A gente sempre comenta aqui como o mercado se antecipa às decisões. O que a gente viu nas últimas semanas foi uma vitória do Trump já sendo incorporada nos preços. Então agora, a decisão dessa semana dá de certa forma uma pausa em relação a isso. Isso já tem contribuído, por exemplo, para o fortalecimento do dólar no mundo. Então deve continuar sendo um ponto de volatilidade que traz reflexos mais imediatos, mas aqui eu acho que é sempre importante a gente trazer, e eu até convido o Bernardo para conversar um pouco com a gente sobre isso, sobre a influência dos portfólios como um todo dessa parcela internacional, da gente ter essa exposição no exterior que nem sempre é fácil a gente sustentar aí na carteira, mas é realmente importante estruturalmente, né, Bernard? É, Sabrina, sem dúvida, esse é um dos assuntos mais relevantes e mais procurados pelos nossos clientes essa semana. Um investidor brasileiro, ele tem acompanhado a corrida eleitoral americana, buscando entender o impacto sobre a locação internacional e sobre a sua locação nacional. E aí eu acho que a colocação do professor Martins é impecável, quando ele recorda para a gente o enorme potencial de crescimento da economia americana e como essa punjança tende a se exercer independentemente do governo da vez, né? Mas um grande exemplo disso é a valorização da série histórica do SP500. A gente captura excelentes retornos para a nossa alocação com os ativos expostos a esse índice, né? Um dos pilares da diversificação da nossa carteira também é a descorrelação e ativos domésticos são fundamentais serem contrapostos com uma alocação internacional se a gente for pensar um portfólio eficiente no longo prazo. A gente teve em 2023 um ano bastante resiliente para os fundos internacionais, né? Mas esse primeiro semestre em 2024 foi bastante pedagógico no sentido de mostrar o quanto a descorrelação é importante, né? A gente está tendo um excelente desempenho dos ativos puxados pelo SP justamente quando a renda variável doméstica não vai bem, né? Mas pensando o impacto que essa corrida eleitoral pode gerar para a gente no cenário nacional, né? Eu acredito que o principal viés vai ser o comércio internacional, né? A gente mantendo as mesmas plataformas atuais de campanha a gente pode esperar um governo democrata com posições mais liberais em relação a um governo de Donald Trump um pouco mais protecionista, né? É possível ainda lembrar e eu acho que o investidor não esquece que enquanto agora a gente espera com tanta ansiedade e acompanha com tanta proximidade o cenário do mercado americano em relação ao corte de juros pelo Fed em 2019 em 2020 a gente acompanhava a evolução da guerra comercial Estados Unidos e China, né? A gente cobria isso diariamente com bastante atenção porque o nosso mercado era diretamente influenciado sobre as tomadas de decisões internacionais Nesse cenário acho que uma vitória republicana teria um movimento de trazer dificuldade nas nossas exportações da nossa balança comercial Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Vocês têm aí 12 bitcoins sobrando cada um de vocês? Adoraria Ainda não Ainda mais sobrando, né? Sobrando extra Então Qual a sua missão para os 12 bitcoins? É o valor que o Trump está cobrando para uma mesa de jantar na Bitcoin Conference que ele está vendendo oferecendo lugares nesta mesa para arrecadar fundos para a campanha Pode ser 12 bitcoins mas se você não tiver Sabrina você pode pagar 800 mil dólares Se você quiser um lugar mais privilegiado você paga 4 milhões de dólares Que tal? Ótima ideia Ótima ideia O fato é que o mercado cripto ficou super animado É o que eu queria trazer Justamente, gente O mercado renovou o melhor desempenho dos últimos 6 meses no final de semana com a desistência do Biden e mesmo com o reforço que o nome da Câmara teve a questão de ela trazer que tem mais do que o suficiente de delegados para aprovar de fato a sua candidatura Mesmo assim mesmo ela estando próxima de Trump nas intenções de voto o mercado de cripto reagiu muito positivamente favorável ao Trump com essa mudança da rota da corrida eleitoral e aí ele está agora explorando parece que vai até fazer algumas propostas para os entusiastas das criptomoedas dos cripto ativos tem várias especulações em torno disso curiosa para ler sobre no final de semana muita coisa deve acontecer aí vai que ele encontra o Elon Musk por lá não é? Certamente volatilidade presente nos mercados e aqui só um parênteses breve essa semana foi cheia de assuntos né gente mas tivemos um assunto também essa semana em relação ao mundo cripto que foi a aprovação pela SEC que é como se fosse a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos de uma nova possibilidade de investimentos para os fundos em criptoativos como o Ethereum porque a gente teve no começo do ano essa aprovação para o Bitcoin teve uma subida muito forte da moeda agora tem para essa segunda criptomoeda mais negociada mas enfim isso juntamente com o Trump tem trazido volatilidade para esse mercado e acompanhemos pode ser que esse seja um assunto nosso da semana que vem inclusive junto com a super quarta acredito que sim exatamente top 3 da semana que vem tem que ter super quarta decisão de juros aqui nos Estados Unidos e esse assunto das criptomoedas também vai estar no radar com certeza boa Bernardo volte mais vezes que você trouxe um programa recheado tem semanas que estão aí uma calmaria tem semanas agitadas como essa que rendem belas discussões aqui você deu sorte aqui na sua primeira participação viu eu agradeço Renata Sabrina ao professor Martim pelo convite fico extremamente contente espero que venham próximos tá vocês têm prioridade total na minha agenda é muito bom aproximar também um pouco do que é a rotina dos nossos metidores do que eles têm pensado e trazer pra cá algumas das respostas e das perguntas que a gente mais tem ouvido no mercado muito obrigado Renata obrigado Sabrina a gente que agradece Sabrina até a próxima bom fim de semana pra você obrigada só um ponto Martim já precisou sair aqui mas teremos então o encerramento do mês de julho e dos memes de julho né a gente já estava curiosas por esse momento teremos então o fim do mês Martim né você que vai assistir esse episódio depois você tem os últimos dias pra mandar memes pra gente tá mas perfeito obrigada obrigada Bernard pela participação pelas contribuições exatamente e até a próxima até o próximo episódio até Sabrina e obrigada a todo mundo que acompanhou essa conversa de hoje a gente volta na semana que vem pra começar a gosto aqui com vocês até lá até lá